Pedestres atravessando a GO 040, uma rodovia estadual extremamente movimentada. Hoje nós viemos ao setor Belo Horizonte, que fica em Aparecida de Goiânia. E por aqui não é difícil ver esse tipo de imagem. As pessoas se arriscam, porque não tem passarela. De um lado ao outro, nenhum local adequado para os moradores atravessarem. Ou seja, quem mora do lado de lá e precisa trabalhar em Goiânia, por exemplo, tem que atravessar a rodovia para esperar o transporte, para esperar um ônibus aqui no ponto. A gente vai chegar, inclusive, para conversar com alguns desses moradores e saber a realidade aqui. Olá, vocês enfrentam muitos problemas aqui por falta da passarela, é um risco muito grande atravessar. Sim, é verdade, é um risco muito grande, porque você pode ver a movimentação daqui é muito difícil. Às vezes você quer atravessar, acaba perdendo o ônibus, o horário, tudo por conta disso. Olha só, a gente vai mostrar aqui, vamos chegar aqui para mostrar. Tem mais gente atravessando, inclusive com criança. Vamos tentar conversar aqui com essas pessoas. Olha lá, atravessar a rodovia com criança é um risco, né? Mas e aí, não tem uma passarela, faz o quê? Aqui não tem passarela, aqui não tem nem a faixa de antigamente tinha, agora não tem mais, depois que o morrer se asfalta aí, acabou. Isso aí a gente tem que passar correndo, porque a gente quer ver e não o carro mata. E fica com medo? E fica com medo. Tem jeito, não, tem que dar um jeito para arrumar isso aí, né? É idoso, é criança? É idoso, é criança, aqui já teve muito acidente aqui, de mulher, de homem, gente de idade, tudo. Vamos tentar atravessar aqui, olha, agora deu uma tranquilizada e a gente consegue. A gente tem que passar correndo, né? Se não passar correndo, aí morre. E a gente quer ver, tem hora que dá umas coibas na perna, perigou de cair. Uma outra mulher aqui também vai atravessar, e aí? É um risco aqui. É um caos, é um caos aqui. Muito difícil atravessar. Não tem passarela, não tem faixa de pedestre, não tem nada? Não. E aqui, contando que fica tudo escuro à noite. Agora a movimentação está mais tranquila, dá para a gente ir? Agora está tranquilo. Tem horário que é pior? É pior. Tem uma menininha que fica na creche ali, é difícil atravessar com ela. Esse é o drama dos moradores aqui do setor Belo Horizonte, que fica em Aparecida de Goina. Realmente, a GO040 é muito movimentada nos horários de pico à noite, como essa senhora disse, e um risco muito grande. Quem mora aqui já cansou de presenciar acidentes, já cansou de presenciar atropelamentos, pessoas que inclusive já perderam a vida por conta dessa movimentação e por conta da falta de um local adequado para atravessar.